bora galera tudo bem com vocês galera lá da fazenda duna acredito que está tudo certo e muito bem resolvido galera porque eu sou do youtuber e vou estar mostrando galera hoje algo nada top olha com quem eu estou aqui olha lá atrás pode ter certeza que não vai ser nada top galera mas antes disso não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar aquele super like compartilha os nossos vídeos galera pra ficar bom bom e bom mesmo não esqueça de ativar o sininho beleza que aí vocês ó já fica ciente de tudo que está de tudo que está acontecendo na nossa propriedade pessoal meus amigos velho da pecuária hoje nós vai para mais uma jornada ai 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 vocês já viram que o Thiago está aí no fundo né da mata perdido né tá pior que o Lázaro mas galera aí hoje vocês já sabem né é rolo é rolo na certo Thiago me ligou pode ter certeza que lá vem bucha ai meus amigos velho da pecuária hoje eu tô montado nesse burrão top caramelo é caramelo é o nome dele e ai nada mais nada menos que nós é claro que não vai só sempre quando Thiago chama nós ele coloca eu e mais uns dois ou três uma meia dúzia no rolo né ai olha quem nós trouxemos hoje aqui galera meu cunhado esse aqui é meu cunhado pessoal Pensa no cara, gente boa E ó, é vaqueiro, hein Vaquejado o cara E aí, Rodrigão, beleza? Galera Eita, a égua cigana Tá do doze hoje Galera, hoje Nós vamos em busca de mais um Cavalo pro Thiago Deixa ele chegar aqui, que eu acho que ele tá chegando com uma traia aqui na mão E aí, Pião? Oi, Pião, como é que você tá, meu amigo? É, aí eu, Rodrigo Mas vai pra onde hoje? Hoje nós vamos buscar um cavalo que era pra ter trazido junto com aquela mula lá de Pirapora É, pro rolo, né, você quer dizer? Só que aí nós vamos com a enrolada ali, mas o que acontece? A enrolada vai ser pior que você imagina Porque nós vamos pegar esse cavalo lá, vai deixar no meio do caminho E aí nós vamos cortar pra comer um lanche com a sua esposa A esposa do nosso amigo Rodrigo ali E aí nós vamos nos bichos, né, que é pra dar uma... Aí você vai levar o cara da vaquejada hoje Pra dar uma borta com nós O pior de tudo é que eu sou o mais inocente da história, viu, pessoal? Ó, vai, sela, sela esses trens, sela, sela, sela Ai, galera, ó, só louco Hoje eu tô vendo que hoje eu tô enrolado Isso porque já tá dando quase uma hora É, imagina como é que tá o meu estômago, né? Imagina como tá a minha barriga É, galera, não é fácil não, viu? Ô, Pio, ó, amarra a estreia aí, ó, pegar a sua rede Oxê, se vira aí, ó, eu não tô nem não Ó, meu ali já tá no jeito já, ó Ah, você é louco, Pioche É, você é ego da coisa, senão, né? Aqui é mansa, aqui é ego de patrão Aqui, ó, eu bebo Se eu pegar embora, eu dei que bateu aqui E se chegar pra mim, ela mete os pés E tem que mexer no meio, rapaz Rapaz, chega, ó É confiança, galera É porque mexe todo dia, é assim mesmo Agora, eu queria fazer uma, uma, uma proposta, então, digamos assim Então, já que você é, 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 banca a vale Que você domina mesmo, então, eu falei Passa debaixo do caramelo Vai, quem burra ali, depois que eu tomar duas horas de pituita Vamos fazer ele a pão de posta Galera, pensa num burro liso Diz ele que passa debaixo do caramelo Ele é liso, eu tô liso, que nem tem agora também Ah, caramba Galera, ó, esse aqui é o Rodrigo Mas eu chamo ele carinhosamente de morcego Porque é morcego Depois ele vai contar pra vocês por que é morcego, tá bom? Você vai começar aqui também Vai, burcego, pegar o arreio Vai, burcego, pegar o arreio, sei lá, esse trem logo, pelo amor de Deus Deixa eu segurar o burro aqui Passa perto dele não Passa perto dele não, porque aqui é cosquinha Tu acha que você tá no lugar do Raniel, o pião abeia? O pião abeia perdeu o cavalo? Oi, Thiago Será que ele tá no lugar do pião abeia? Tá no lugar do pião abeia Pio não Carboi abeia Carboi abeia Não, diz ele, galera Que lá no nordeste, no norte Não sei lá onde tem esse cavalo aí, ó É daqueles dessa banda pra ir Diz que ele é cara de vaquejada, né? Pelo menos o trajo é, né, Thiago? É Pelo menos diz que a descendência dele é... Galera, eu vou ajudar esses caras a selar esse cavalo aqui Daqui a pouco nós mortos É, galera Os caras já vazou, já Nem me esperar, não me esperou Vocês acreditam? Pois é Aí eu Tô obrigado a seguir os caras, né? Eu ajudo os caras E os caras me largam na mão e vão embora Mas tá bom Vou ajeitar aqui o burrão Desça no burro liso Ajeitar meio que mais ou menos, galera Aê, meus amigos, velho, da P4 Bora pra mais uma missão, minha galera Aê, tá que o negócio aqui é doido Os caras já vazou, pessoal, ó Foi embora e largaram eu Vamos ver se nós conseguimos alcançar os caras Galera, aqui você tem que desviar dos obstáculos Tem que abaixar, tem que se curvar, ajoelhar Pelo amor de Deus Acho que sumiu a cabeça do canal do Thiago Sumiu a cabeça do cavalo, hein? Oxi Você é desses, então Aê, meus amigos, velho, da pecuária Aê, meus amigos, velho, tô pensando que o cara parou pra comprar um pastel pra nós comer Vamos ver, vamos ver o que tá acontecendo aqui O que que aconteceu aí? Quebra do homem aqui, ó Quebra do lado, quebra do outro Não, os caras tão fazendo gambiarra Pensa só na gambiarra que os caras já tão fazendo aqui Eu tô pensando que os caras tão comendo um pastel, cara Tô de brincadeira Ah, a cerveja não larga, ó A cerveja não larga, ó Quebrou aí, Thiago? Quebrou, quebrou foi tudo Ah, quebrou, ó A corda do homem Mas sempre acontece um previsto, né, Goiadeiro? Você sabe, sempre tem um imprevisto no mesmo caminho, né? Aí sempre tem uma gambiarra pra fazer Mas aí a gente sempre tem que andar com a corda a mais, né? De reserva, porque aí tem que fazer uma gambiarra O pior de tudo foi hoje que ninguém saiu nem com um canivete Meu Deus do céu Ai, ai, ai Tô pensando que os caras, galera Parou pra pegar um pastel pra nós comer Não Os caras tão arrumando a rei que quebrou Meu Deus do céu Juntar tudo e tacar fogo, Thiago Ah, mas hoje eu vou fazer esses caras pagar um pastel pra mim Não sei onde é que vocês vão pagar Eu vou comer um pastel lá na barraca do baixinho Na onde? Na barraca do baixinho Ah, agora me animou, hein? Agora me animou Você vai pagar um pastel pra mim lá na barraca do baixinho, seu morcego Bora, bora, bora Porque quem nos fala se apresenta Sou doçura, sou pimenta, sou grosso gentil Sou trovão, sou tempestade Sou do campo da cidade Eu sou o Thiago do Brasil Ah, pião do Brasil Pepe, eu sou galinha Eu deixei de terremoto e tive dinheiro esperando Isso é do bicho enrolado Ai, 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 ai Mais enrolado que fundo de cor E livre que nem ter um boi Chora não, Pepe Eu digo que você é o seguinte Sou peiro sim, sozinho nunca É, você tá falando, né? Né, Bursico? Ô, não sei não Com cerveja, fala cerveja 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 é como são as coisas Bora, galera de Bada Chuva Não, você me apronta, hein, Thiago Me apronta não Vocês que não andam com esses animais Não, a chuva caindo Olha o tempo Meu pai do céu E você não achou que o celular Olha os bonitão, olha lá Tá de brincadeira, viu? Não há nada pra vocês nerem Bora, Murcego Olha o burrão aí, ó Colhou até a cela Meu Deus Meu Deus do céu A cela dos caracete aqui A minha cela aqui, ó Lambuzada de água até Não queria mais Não, cadê o estrivo disso aqui? Aqui, ó Meu pai do céu Tá de brincadeira Você é um cupim, viu, Murcego? Não, esse é um cupim, viu? Ah, porra Meu Deus do céu Amar só essa corda aí que se compensa Olha, porque não dá não, moço Ai, cara, segura aí, Thiago Vamos ver se você é um bom cameramenio Não dá não, o negócio tá feio, mole O camarada já quebrou três estrivo aqui hoje Olha o jeito que o louco tá colocando, rapaz Tá doido, né? Vai lá, amarrar uma cordinha Olha, meu moço Rapaz, a chuva vai parar? Vamos embora, pô? Vamos embora Olha lá, já tá limpando lá o tempo Vai limpando aonde, rapaz? Vai descendo, vamos parando O boiado dele tem que molhar, rapaz Olha como é que tá o celular aqui, ó Ai, meu Deus do céu Olha a roda desse jeito, caramba Meu, pia da... Nossa, esses são os piaus abeia, viu? Olha o caribete, mano Olha só pra ele, pra tirar um nozinho aqui, ó Que a gente podia cortar Nada aí, não fala nada Olha a minha cela, gente, como é que tá, ó Meu Deus do céu Meu aqui, o pior de tudo É que eu tô aqui uma fome nascada E esse piaus aqui não anda, com esse jubileu aqui Tá difícil Meu Deus do céu O chocolate derretido só mais na mão do raniel É Tua meia Ele só vai perdendo as traias, ó Pelo de couro ali Vai arrebentando, ó Ó, um mistrinho Meu Deus do céu Olha o Thiago É só ir voltar de novo aí pra trás Que eu acho um monte de pedaço aí pra mim Do caminho Claro que é bonito, ó O meu, ó aqui, ó Olha a cela do meu, ó Agora é dos caras Tudo lambuzado aí, ó Tudo confortadinho, ó E o meu véia duro ali Ô meu Deus do céu Você tá doido Não é nada, não sei Olha, eu não saiba desses caras mais não Você é louco, um pior que o outro O pior de tudo que é o que é... Essas sacolinhas tem o que aí, Thiago? É lanche? Celular, carteira Achei que era lanche, hein, pra não ir comer O pior de tudo é que o cavalo que ia buscar até agora é nada Ai, caramba Ei, Thiagão, você vai ter que pagar meu pastel, hein Demorou, demorou Ah, tamo chegando? Cheguei Oi, Doutor Você quer o que, Edu? O meu quer de queijo É de carne Comer a cabeça que tá superi, mano Duas horas depois, aí chegou Tá doido Tá doido Pastelzinho que vai sair caro pro Thiago Viu, meu Deus Ó, Rodrigo, não sai tartão, hein Chama no doido Viu, meu Deus Viu, juu Viu, juu Viu, juu Viu, juu Proposição do pit, aí Viu, man Viu, não perdeu, não peguei Viu, meu proteção Chama no doido Viu, vem Viu, juu Viu Oi, 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 oi Oio Tá chegando, Pedrão Papai tá chegando Foi o alho pra esquentar É, que a gente chama no dolo É, galera, depois de duas horas Mas chegou no trem do doze aqui Aô, Tiagão, velho, falado Tá o bercego chegando É, bercego, velho É, bercego, velho Vamos lá, Cadu Vamos ali, um, dois Rapaz, o trem demorou, viu Meu pai do céu Ainda tem mais umas duas léguas ainda Pra buscar o cavalinho do Tiago Ai, 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 ai Eu vou lanchar, ó Tá vazia a barriga do cavaleiro aqui Ah, galera, não é fácil não Essa vida de cavaleiro Calma aí Tem que amarrar o burro aqui primeiro Ei, burro, vem Não, desce do outro lado Não dá pra ser do outro lado É, galera Chegamos aqui na barraca do baixinho Ainda vai comer um pastel agora E aí, meu pretinho Vem aqui, meu preto Oi Vou ajeitar pra vocês já, meu parceiro Aí, galera Esse aqui é meu sobrinho E aí, pretinho Beleza? Fala pro pessoal Se inscrever lá no canal E deixar o like Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho das notificações E aí você não perde Se nenhum vídeo tá fazendo aqui Ah, moleque E aí, meu sobrinho Aí, galera, ó Esse aqui é Fim do morcego Morceguinho Eita, tio Não dá de cavalo Não dá de cavalo, meu preto Não dá de cavalo Oi O que foi? Tá ali o burro ali, ó Hã? Olha o burro Hã? Você viu o burro? É Deixa eu te amarrar esse cavalo aqui É, o que foi? É, galera Não é fácil, não Eu tô achando que o morcego Tá dando Tá falando mal de mim Tô escutando aqui E aí, Gabrielzinho Oi Ó o Gabriel, galera É, esse aí vai ser tropeiro Também, ó A doido É, não é fácil não, moçada Galera, essa aqui é a minha irmã Brigitte Que eu vou mostrar pra vocês agora E aí, Bri Olha aqui Dá tchau pro pessoal Nosso parceiro É Morcegão É, moçada Que aqui nós chamamos doce Vai, Thiago O que que tá acontecendo, Thiago Explica pra nós Vai É do inferno Do nosso amigo aqui Do cara aqui Vai, do cara Vai Até pra ir no banheiro 10 de março Sai correndo assim, ó Tá achando que vai voar Quer, quer Quer, quer Gru, gru, gru Não tá entendendo Galera, ele já não tá aguentando mais Eu acho que ele vai pedir a conta, viu, galera Vai ter que voltar de carro Vai voltar de carro, Thiago Ó, galera É o seguinte Não, tá com vergonha Ele vai querer Ele é bom o menino A desculpa dele é a cela Vou dar a minha cela Pra ele voltar Só que se ele não me acompanhar daqui pra lá Ele não tem É no terrado É no terrado Nada, nada de honra Pra usar um chapéu desse Uma camisa personalizada Porque Tá pior do que o nosso Pior que uma beia Pior que uma beia? Ó, pra ser pior que uma beia Tá ruim, meu Aqui, tá aqui E aí, galera Meu amor Dá um tchauzinho pro pessoal lá de casa Manda se inscrever no canal Deixar aquele super like Se inscreve, deixa o like Compartilha o nosso vídeo Pra ficar bom Você vai falar, meu amor? Deixa ele falar pro vídeo Pra ver, né Manda eu falar E ele fala É bom Se inscreve, deixa o like Comenta Que a gente tá respondendo Todos os comentários também E compartilha Compartilha, né, Gabriel? É, Thiagão E aí? Acho que tá na hora de nós É, a gente vai arrumar Os animais ali Partir, pegar o burin Tá o caminho de volta Aí, as mulheres Vão pro lado E vai pro outro Brincadeira Eu sou o casado Brincadeira, brincadeira Só pra fazer a gente sorrir Eu sou casado Ele não vai na segunda Ele tá quase Porque eu não sou o tempo Mas vai sair do meu lado Aí, vai fazer difícil Mas eu sou tão pior Meu filho Camarada aqui, ó Juvineiro Chamou pra entrar ali Um lugar aí Mas não vou, não Bora, vamos adotar Bora, bora, bora Bora Paga a minha conta aí Tá bom? Vamos adotar os cavalos aqui Bora, bora, bora Ê, tropa Não é fácil Não, viu? Tá louco Aqui vai no doze No doze, galera Olha o burrão aí, ó Ê, burrão, velho Louco Vai doze, burrão É, galera Vamos dar uma apertada aqui Agora aqui Nas barrigueiras Dos danados E aí Vamos ver no trecho Olha o chocolate lá E aí, Gabriel Vai no chocolate, Gabriel? Pode chocolate É Sim, Gabriel Você vai no chocolate Se eu cansar Eu vou jogar com meu pai É? É Será que seu pai vai aguentar? Não, velho Não Não, mas aí eu vou andar primeiro Ah Vamos ver, né? Ah, eu ando Outra vez eu estava andando E aí, Tiagão Vamos apertar o trem Apertar as fivelas aí do trem Bora Você vai moer a bundinha aqui, né, irmão? Aham, moçada Hoje meia-noite é pouco pra nós Aham, boiada ali, ó Boiada, um pampinho ajeitado Do homem Vem, boi Vem, boi Vem, boi Vem, boi Ó, galera Pampinho ajeitado Ei, Faiscão Cadê você? Faiscão Pra me chamar você no doce É, galera Eu acho que nós vamos ter que abortar a missão, galera É, a chuva pegou nós Nós estamos mais moeados do que Cabo de guarda-chuva no mês de setembro, galera Olha que tem um boi aqui em cima, em cima do barranco, hein? Vai cair daí, boi Olha o boi aí em cima do barranco, ó Você tá ligado de boa, Cabo É, galera, é fácil não Acho que sair pra missão assim pra caçar cavalo É moleza, não é moleza não Nós andamos a quilômetro, pessoal Atrás de boi Atrás de cavalo Atrás de carneiro Ô, morcego lá Olha o morcego lá Vamos embora Estamos chegando Estamos chegando Se tá chegando, nunca chega Meus amigos réis da pecuária E aí, Thiagão Não vai ter que abortar a missão, não vai? Vamos abortar essa missão aí Porque tá dando hoje, não Vamos fechar pra pôr uma mudança de plano no meio do caminho Deu tudo errado E a chuva amaiou Eu não tô sentindo mais nem os pés aqui dentro da bota Galera, é o seguinte Nós vai ter que abortar então essa missão Mas, porém, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar aquele super like Compartilha os nossos vídeos, galera Pra ficar bão, bão e bão mesmo E aí, Thiagão, bora pro doze Bora pro doze Na verdade, na verdade A missão não foi completamente abordada É porque a missão hoje também Variava também Colocar em prova ali o nosso Substituto do Abeia Do Jubileu ali, ó O Abeia, galera O Abeia O Abeia Tava em prova, galera Mas eu acho que não passou no teste, não, viu? Vai ter que mandar o Abeia De volta Galera, meu forte abraço Muito obrigado Valeu E até a próxima Valeu, galera Alô, meu povo Fica com Deus Até mais Tchau, brigando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau